Pô, por aí, começando aqui mais um vídeo de ARC, ômega, e hoje, galera, bora tomar uma Rine Ognata. Por que eu estou rápido assim? Porque eu tô bravo. Eu perdi, cara, o vídeo inteiro enquanto eu estava gravando, basicamente. Estava chegando no finalzinho do vídeo, acabou a energia aqui em casa, e basicamente o arquivo todo corrompeu. Daí, putz, tem que gravar de volta, né? Mas só bora, só bora. É uma perda grande, mas dá pra tolerar ainda. Vamos lá. E o que eu fiz, né, durante todo o tempo, cara? Nesse vídeo, né, que eu perdi, eu domei essa Rine Ognata, galera. Essa Rine Ognata nuclear. E hoje, é... É, e hoje, né? Vamos tomar outra Rine Ognata, cara. Vamos ver essa Rine Ognata aí. Eu sei que tem uma Rine Ognata, cara, muito top. A gente foi lá domar essa aqui, cara, foi top pra caramba, velho. Nossa, assim, cara, foi coisa mais absurda. Essa aqui ainda mais é uma nuclear, galera. Essa aqui foi absurda, essa Rine Ognata. E hoje, bora domar outra Rine Ognata, beleza? Cara, eu espero que dê tudo certo. Aí. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos matar só esse Ultimate Broto, que vai aumentar um pouco o level da nossa Rine Ognata. Vai dar boa, cara. Vai dar boa pra caramba, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ele dá 4 mil, é pouco. Na explosão da 34, é bastante. Só bora. Torcer pra que dê tudo certo, cara, esse aqui. E só bora. Então, galera, já quero pedir aquele like, inscrever-se e compartilhar com o meu vídeo, que vai ajudar muito a não crescer. E vamos lá domar essa nossa Rine Ognata. Aonde que tá? Eu, antes de começar o vídeo aqui, eu tava rastreando e tem uma aqui na frente. Uma Randall, se não me engano. Uma Rine Ognata Randall. Top. Aqui, próximo. Tem os humanos aqui. Deixa eu ver qual classe eles são só. Ah, alfa. Tranquilo. Vamos chegar aqui perto, aqui, ó. E 3, 2, 1, e pá. Ah, levaram pouco dano, cara. Eu matei algum, será? É um Paragon. É um Paragon, galera. É um Paragon, velho. Vamos bater dele. Aí, aí, aí. Eu não consegui pro inventário, cara. Meu Deus. Se eles não me baterem, eu sobrevivo. Só se eles não me baterem. Porque eles vão dar um dano chato. Eu tô caindo, cara. Vocês estão percebendo? Eu tô caindo. Ai, não, cara. Sobe, 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 sobe. Vida. Aí. Beleza, cara. Usei a poção de vida aqui. Já me salvo muito. Vamos lá. 20 segundos de poção de vida? Cara, bicho forte, velho. Os humanos aqui são muito fortes, galera. Mas estão quase... Nossa, matei 3? De uma vez só? Não, né? Ah, ficou 1 aqui vivo ainda. Ah, é justo o cara que... Justo o mais forte deles. Nossa, ele é muito forte, cara. Então, vamos jogar aqui um bicho bem top. Esse aqui, ó. Aqui, galera. Esse aqui vai dar boa. Eu quero muito bater nesse estego aí, velho. É um prime, galera. É um prime estego. Imagine, velho. É um prime estego. Galera, esses humanos aí... Eles representam a força que a gente pode chegar, sabe? Ah, vocês tiverem uma ideia, né, cara? Olha o tão forte que o cara é, velho. Ele mal leva dano. É por causa do set da armadura dele, cara. É absurdo, né, velho? O tão forte que o bicho chega. Aí, boa, matamos. Esse aqui é muito forte, né? Nossa, o bicho aqui. Ele tá muito top. Caraca, levei 3 milhões. Ah, é esse aqui, ó, velho. Olha esse aqui. É que ele é um... Eu esqueci o nome da classe. Vamos pegar aqui, ó. Peguei um litium e uma roupa. A roupa do humano ali. Olha, cara. É o Session Avalanche. E esse aqui? Da classe Eruption. Vamos só bater nesse estego aqui. Vamos só matar ele, né? Pra pegar a Paragon. Cara. Paragon de estego. Eu não sei, não. Mas eu acho que essa é a primeira que eu farmo em vídeo. Aí, boa. Ah, não. O bicho vindo, cara. Olha os bichos vindo, olha os bichos vindo, olha os bichos vindo, velho. Sai daqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui com a nossa reina ignata. E bora lá. Tomar. Ah, ah, ah. Reina ignata. Cara. É muito estranho isso, velho. Domar um bicho que já dobei, né? Quase. Caraca. Eu tô morrendo de fome, velho. Eu vou comer isso aqui, galera. Só pra sumir as coisas da tela, sabe? Eu já tenho muita carne cozinhada lá em casa. Só que eu não... Eu não pego, cara. Eu esqueço, velho. Eu uso mais pra fazer as kibbles e tal, né? Que precisa de muita carne. Mas vamos lá. Vamos correr aqui. Ó, comente. Este é top, cara. Que dá uns itens bem da hora. Ok. Reina ignata, cara. Eu acho que era por aqui que eu tava rastreando. Ih, galera. Vamos ter que... Vamos ter que só pra voar aqui na região pra achar. Que eu não me lembro. Vamos lá. Cadê? 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 Reina ignata. Reina ignata. Vamos andar por aqui, galera. Como esse é um mapa mod, né? A galera normalmente não conhece quase nada. Vamos andar por aqui e mostrar pra galera, né? Mostrar pra vocês aí. Ou como é o mapa e tal. É daorinha, cara. Dar uma sobrevoada e tal. Mas vamos lá, cara. A Reina ignata tá por aqui. Eu tenho certeza, cara. Absoluta. Que a Reina ignata tá por aqui. Ó, galera. Todas essas coisas aí é coisa de boss, sabe? É absurdo, né? É muito boss, cara. É muito boss pelo mundo. Cara, cadê, velho? Cadê o bicho? Olha essa base. Arkers. Velho, ó. Aquele ilossauro. Cara, é um ilossauro preto aqui, velho. É um cursed, eu acho. Top, velho. Vamos vir pra cá? Pô, aquele rex é um... Ah, eu pensei que o rex era o raio. Que era o bicho de raio. Teresinosauro, teresinosauro. Eu tenho que ver, né? Assim, a Reina ignata não morreu também, né, cara? E tem chance dela ter morrido e tal. E dá muito ruim. Daí, cara. Deu pro coro do bicho invisível. Olha, galera. Nossa. Eu vou explicar pra vocês o que significa esse círculo em volta do Karno, galera. Isso é Sela Unique. Isso representa que o Karno está com uma Sela Unique. Ó, tá vendo? Ó, vou pegar aqui. Peguei. Olha isso, cara. Overbyte, Sela Unique de Karno. Eu dou mais 300%. Nossa, eu ganho o que não é back. Eu ganho brutal. Cara, vamos tomar um Karno, galera. Eu quero muito. Tem horinha aqui. Eu quero muito tomar um Karno agora. Velho, ia ser muito mais. Nossa, se eu achasse um Karno Unique, galera. Um Karno Unique. Eu ia ficar muito feliz, cara. Eu ia ficar muito feliz mesmo. Mas também eu quero achar agora aquela Rinognata. Legal, né, cara? Se a gente não estivesse andando por aqui, a gente nunca ia conseguir essa Sela Unique de Karno. É uma Sela super rara, cara. A Sela que aumenta muito o poder do Karno. Faz ele ficar útil, de verdade. Sabe? É muito da hora essas coisas. Tá, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Assim, normalmente se eu fosse pra fazer uma Sela dessa, né? Ia gastar muito recurso e tal. Ia gastar 5 Paragons. Ia ser muito zoado. Galera, foi o seguinte. Eu vou fazer um corte e não tô encontrando a Rinognata. Assim que eu achar ela, eu volto, cara. Porque é pro bicho estar nessa região. Ótimo, galera. Encontrei. Cara, ele é um Rundle, como eu tinha comentado pra vocês. Ele tá brigando com o bicho ali. Acho que não tem nada muito perigoso pra matar. Ah, tem aqui, ó. Tem um teammate brutal. Mas, cara. Como ele é o Rundle, ele é o rei do spawn. Então, ele não vai perder pra nenhum bicho em questão de números, pelo menos, né? Caraca, que bicho foi esse? Como ele é muito forte também, né? Nossa, ele levou Cursed, galera. Eu vou ter que tentar limpar aquela área. Sem muita interferência ali. Então, vamos lá. Meu plano é o seguinte. Minha flecha dá muito dano, galera. Opa, tem alguma coisa vindo. Tem alguma coisa vindo. Tem alguma coisa aqui embaixo. Tá, eu não sei se ele é muito forte. É fortezinho. Vamos lá, galera. Aí, beleza. Matei. Não matei não, cara. Esse aqui é o Minion, né? Esse aqui é o Minion. Eu vou aumentar um pouco a minha vida aqui, ó. Aí, beleza. Usando poção. Ok, galera. Eu vou ter que fazer essa Rinyognata fugir de Torpor. Eu vou dar um tiro com uma flecha alfa aqui nela. Cara, por favor, foge Rinyognata. Foge, cara. Meu Deus, velho. Ele vai fugir. Eu tô errando tudo, cara. Aí. Não! Ela desmaiou, galera. Calma aí. Plano B, plano B. Flecha ômega. Mata esses bichos. Eu não tiro mesmo. Minionata tá muito fraca aqui. Ela aqui mesmo? Ela aqui, cara. Nossa, esse bicho laranja aqui, cara. Ultimate Banshee Carbonemus? Não, cara. Isso aqui não é Banshee Carbonemus, não, velho. Não, não, não. Aí, beleza. Nossa, manta de bicho aqui, cara. Calma aí. Manda de flecha. Isso aqui é um controlável, galera. Isso aqui é zoado. Beleza. Deixa eu ver como que tá a afinidade. A efetividade do Temmin. Cadê? Ó, nossa, tá 84. Eu vou ter que acordar o bicho, cara. Vou ter que acordar o bicho, galera. Ok. Acho que tá tranquila a área. Antes de acordar o bicho, vamos lá, passando de vida. Nossa, cara. Rampei nele. Cara, bonito, né? Preto com laranja. O detalhe... O verde acho que é sangue. Tá. Como que a gente acorda esse bicho aqui? Eu não me lembro, cara. Como que a gente pode acordar? Eu sei que tem. Porque, cara, não é possível, sabe? Mas eu não lembro como que a gente vai acordar ele, cara. Eu me lembro. Nossa, velho. Tá, calma aí, calma aí. Temos que acordar ele. Galera, eu tô vendo aqui nas potions. Aqui, beleza? Wake up. Aqui, cara. Aqui, ó. Ok, eu acho que é esse, cara. Wake up potion. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Não tá tão difícil assim. É, tranquilo. Beleza, galera. Consegui fazer algumas aqui. Vamos lá. Wake up potion. Ah, tá. Tem um tempo. Que bom. Que bom que tem esse delay, né? Olha alguém aqui. Caraca. Opa. Que susto que eu tomei, velho. Tá, galera. Calma aí. Vamos lá. Tá. O bicho atacando ali. Ultimate. Aí, desmaiado. Acho que não tem nada batendo aqui, né? Calma aí, galera. Ih, tem alguém levando dano, cara. Eu acho que acaba o Nemesis. Vamos fazer a Kibo aqui, rapidão. Galera, eu acho que ele veio rastrear, né? Ele rastreou a Rinyognata e veio domar. O Fabinho, grande Fabinho. É, velho. É uma Rinyognata, né, cara? É um bicho novo, aliás. Acho que foi adicionado no Omega na última atualização, dia 10 de outubro. Se não me engano, cara. Então, é muito recente. É muito recente mesmo. Eu acho que eu tenho a Kibo, cara. Sem zoeira, galera. Eu acho que eu tenho a Kibo. Eu guardei até no Quanto Compactor. Aqui, ó. Vou puxar por aqui. Summoner? Summoner? Prime Summoner aqui. Boa aqui, ó. Falei que tinha. Vamos pegar tudo. Seis. Ele vai comer quantas? Treze? Mais ou menos isso, né? Vamos fazer mais aqui. Prime Summoner. Vamos fazer mais sete, então. Aqui, beleza. Sete Kibo sendo feita. Muito bom. Vamos guardar alguns itens aqui, galera. Olha o tanto que a gente farmou. Só nesse tempinho, né? Caraca, velho. Ele farmou muito item. Guarda tudo, guarda tudo, guarda tudo. Pega. Opa. Pega a Kibo aqui. Fez Kibbles e bora voltar pra lá, velho. Bora voltar pra lá. Eu tava perguntando ali, galera. Pra ver se alguém tinha, né? Pra acelerar o processo mesmo, cara. Porque vim aqui e fazer e tal. Mas, né? Eu consegui fazer. Show de bola. Tá aqui. Opa. Vamos lá. Tá anoitecendo, pelo que eu tô vendo aqui, galera. Mas acho que a gente consegue testar a nossa Rinyognata. Nossa Braba. Nossa Mostra, Rinyognata. Caraca, velho. Alguém sumonou um anima, basicamente, né? É absurdo. No nível que a gente tá de jogo aqui, um anima é outro patamar, né? Tá. Vamos aproveitar, galera. E vamos limpar a área ali. Com a nossa nuclear, né? Muito louco, cara. Falar isso. Nuclear. Uma Rinyognata. A gente segura aqui o botão, galera. Opa. Acionei a habilidade do bicho, assim, que é. Aí, ó. Segura o botão e... Pá. Explode. Caraca, olha a área que a gente limpou, né? Nossa, é muito top, cara. Muito top essa habilidade. Para, 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 para. Vamos lá. Tomamos aqui uma Rinyognata. Rinyognata. Vamos pegar a nossa outra aqui, que tá bugadona. Vamos jogar ela aqui no chão e vamos trocar a cela. A gente tem agora uma Rondo e uma Prime. Um da Kibble Unstable. E um da Kibble Summoner. De jeito que colocar eles para produzirem, né? Ah, não, dá. Um é macho. E esse outro aqui? É macho também? É, não. Vamos produzir. É, eu falava para produzir ovo, né? Mas não. Não vou produzir nem a pau, cara. Nem a pau que produz. Mas olha que top, galera. Essa classe aqui. Você spawna bicho totalmente aleatório. O próprio nome diz Rondo. Aleatório, cara. Isso aqui é muito top. Vamos atacar o Trike ali? Opa. Olha lá, galera. E pior que eles dão um dano legal. Olha o nosso Mewdown Cacarantossauro. Quando ele ativa a habilidade... Olha, ele já desativou aqui. Ele fica um pouquinho, né? Selvagem. Mas quando você segura... Quando você tá com ele, você segura o X, cara. Ele fica dando um dano. É... Só de você estar perto do bicho, cara. É uma habilidade muito roubada. Eu quero domar um Mewdown Cacarantossauro um dia. Ou pode ser qualquer outro bicho, Mewdown, né? Mas eu quero domar um Mewdown. Galera, olha o que eu encontrei aqui. Eu encontrei uma pára com aleatória. Ataca. Olha isso, cara. Agora eu sumonei dois bichos muito ruins. Esse é o problema, né? Assim, esse é o lado bom e ruim do bicho, né? Você pode sumonar dois bichos muito absurdos. Dois deuses, né? Assim. Mas também você pode sumonar dois bichos muito ruins, cara. Esse é o outro ponto, né? Do... Da classe Rundle. Imagina, cara. Seria muito legal você sumonar um bicho absurdo, monstro, né? Um realmente muito forte. Mas também sumando um bicho muito ruim. Cara, olha a chuva desse mapa, né? É uma chuva... Uma chuva... Uma chuva gostosa, podemos dizer. É uma chuva boa, sabe? É uma chuva tranquila. Uma chuva legal. Eu quero ver muito a chuva do Ark Ascended, cara. Porque a chuva do Ark padrão... É muito estranha, cara. Sabe? Mas aqui, ó. É a chuva desse mapa... É bem legal já. Vamos ver a do Ark Ascended, né? Eu espero que seja realmente uma chuva bem da hora. Uma chuva bem, assim... Isso tá bem boa, cara. É uma chuva legal pra caramba. Mas acho que vai ser, sim. Vamos lá. Ó, um Omega Astral. Spawnei aqui três bichos. Só bora. Eita. Olha, um dos bichos que eu spawnei veio da classe Tornado. Nossa, cara. Senama Crops. Senama Crops. Ok. Olha lá. Bata nele, cara. Bata nele. É que sim, galera. Até agora. O que eu tô achando, Renuinha? Até fraco, né? Eu acho que eu tô achando ele bem fraco por enquanto. Acho que é mais pela classe que a gente domou, na real. Não é nem ele sendo fraco em si. Mas sim mais pela classe dele, que é uma classe meio fraca. Opa, dragão? Vamos lá. Ataca ali, então. É que a classe que você spawna vem da mesma... Da mesma... Não pode, tem uma palavra... Vem do mesmo... Deve não é level. É rank, né? Vem do mesmo rank que você. Por exemplo, eu sou rank Prime. A classe veio Prime. Sabe? Então, ó, o dragãozinho Prime, ele atacando o bicho. Não dá conta, né? Puxa forte. E o dano aqui? Oito mil? É. É, né? Vamos bater nele aqui, ó. Já era. Eu tenho que tentar só farmar o XP o suficiente, né? Pra gente upar bastante. Ó, eu tenho que... Ó. E, cara, pelo que eu percebi, consome muita estamina, né? Ô, habilidade que consome estamina. Caraca. Consome muita estamina. Vamos usar uma postazinha de vida, né? Importante. Sempre tá com uma boa... Uma boa quantidade de vida. Recupera aí, cara. Ó, e... Tá recuperando a estamina ainda. Tá recuperando a estamina. Aí, beleza? Vamos usar. E manda atacar. Olha, veio um boss agora, galera. Veio um boss. É infinitamente mais forte que o meu... Minha Rino Ignata, né? E, cara, ó o boss lá, velho. Nossa, o boss destruiu, cara. O boss basicamente destruiu. Caraca, agora sim, hein? Agora veio vantagem. Spawnei um boss, galera. Monstro, monstro demais, monstro demais. Vamos lá. Então, na região no mapa aqui, quase nunca fui. Uma região bem pantanosa, né? Bem diferenciada. Olha, ó, que bonito. Até que... Ó, vou tirar isso aqui, ó. Cara, até que é bonito aqui também, né? Presta a minha atenção aqui, ó. Legal, cara. Legal, legal, legal. Muito top, cara. O Ark, cara, é um jogo muito bonito, na minha opinião. Quando chegar na Origin 5, cara... É... Véi, falta... Cara, falta muito pouco tempo, galera. Menos de 20 dias. Se for pra pensar, cara, menos de 20 dias, velho. Menos de 20 dias pro Ark na Origin 5, né? Ou 20 dias, sei lá, também. Mas acho que é menos de 20 dias que falta. Velho, muito legal. Muito legal mesmo, hein? Mas, galera, vou finalizando esse episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo pra ajudar muito, né? Agradecer. Vamos aqui, uma Hini Ognata. Mostra. Foi legalzinho, né? Eu domei ela por ser um bicho novo aqui no Ômega. É... Eu quero muito domar, por exemplo, quando surgir uma versão única dela, um híbrido de Hini Ognata. Eu quero muito domar quando aparecer, né? E vai ser muito da hora, cara. Beleza? Então, galera, deixa eu lá, inscreva-se e tchau, falou aí. Até mais. Tchau. Tchau.